Olá meus amigos, amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando esse alternador, eu modifiquei ele para ser autossustentado, certo? Ele vai tocar a bike ou qualquer coisa e sustentar ele próprio, certo? Ele carregando a lamba aí, eu estou acelerando ele, carregando a lamba, eu tenho torque a pedido do inscrito, perguntou se era possível o que ele viu no YouTube uma pessoa fazendo isso, disse que era impossível mas só que eu aprofundei os estudos e os testes, fui aprofundando, aprofundando porque eu estou com um pouquinho de tempo aí, eu fui aprofundando, aprofundando e cheguei a essa conclusão, certo? Então eu revirei o alternador, Deus preparou todas as coisas e cheguei um ponto ali que eu descobri que o alternador pode ser autossustentado vou aprofundar mais os estudos ainda, porque eu quero ver o alternador autossustentar com 12 volts, certo? Aí por enquanto ele está com 48 volts autossustentável mas eu quero colocar ele com 12 volts e isso demora, isso vai ser grande desestudo e desmanchar vários transformadores, rolar e desmanchar, fazer testes, estudo mas quem sabe, eu estou trabalhando com alternador e vou mostrar coisas boas para vocês, coisa eu nunca visto no YouTube eu quero mostrar para vocês, certo? Não que eu sou melhor que ninguém mas eu quero acompanhar, quem sabe, um pouco também, né? Então é só isso aí, um abraço para vocês